Música Amigos, eu sou o Tuco Marcondes Estou aqui hoje para falar para vocês sobre as cordas que eu uso nos meus instrumentos Eu toco vários instrumentos de corda Tenho essa feliz parceria com a Dadario Que além de fazer a melhor corda do mundo Faz corda para a maioria dos instrumentos de corda que existem Eu toco esse violão de nylon Para esse violão eu uso essa corda aqui Que é a Pro Arté Dyna Core Que ela tem uma liga de nylon com titânio Que deixa as frequências agudas mais pronunciadas E tem um impacto bem bacana, principalmente em gravação Eu tenho um outro violão de cordas de nylon Que é um violão modelo clássico Que eu uso essa Pro Arté EXP45 Que ela já é um som mais quente, mais aconchegante Como se um cobertor se abraçasse no frio Bem, a maioria das minhas guitarras eu uso o encordoamento 010 E uso esse XL da Dadario Que é um clássico Que não preciso nem falar muito Porque é a corda mais usada pelos guitarristas Ela é revestida, então ela tem uma durabilidade muito maior do que uma corda convencional Em algumas guitarras que eu uso o encordoamento 011 Também mantenho a XL para evitar dor de cabeça Som bom, afinação estável e timbre excelente Eu toco também aquele banjo de Bluegrass Que tem cinco cordas A quinta corda começando no meio do braço Essa corda EJ-60 dispensa apresentações Um timbre excelente Muito boa para gravação E segura a afinação com bastante competência Eu uso muito violão de aço E eu gosto de corda mais para pesada Então eu uso essa 012 EXP16 da Dadario Que tem um belo de um grave e agudos Que não deixam nada a desejar Um instrumento que eu gosto muito de trabalhar é o dobro Que é aquele violão Ressonator, que tem o corpo de metal Às vezes é de madeira, mas tem aquela calota de alumínio que é o ressonador Eu uso essa NB-012, que é níquel bronze Que tem um timbre incrível Eu tenho três instrumentos desse e todos eles vão com essa corda aqui E até hoje não tive nenhum motivo para mudar de ideia Bom, quem trabalha com gravação ou em palco Sabe o quanto é importante você estar sempre bem afinado Em instrumento de corda tem muitos fatores que podem fazer com que a afinação caia Às vezes você tocar um pouco mais pesado Ou uma diferença de temperatura Enfim, é madeira A madeira ela respira e dependendo da temperatura Ela fica mais rígida ou mais mole E isso interfere na afinação Uma maneira ultra prática de você resolver esse problema São esses pequenos afinadores Que eu estou apaixonado Primeiro porque ele é muito discreto Você pode cortar o volume do seu instrumento E afinar discretamente sem causar nenhum alarde no show É altamente recomendável Principalmente porque ele é muito bonitinho aqui E a resposta dele é muito rápida Você tocou a nota, a nota já aparece ali O quanto você tem que alterar para chegar na tonalidade correta Bom, é isso aí amigos Espero que essas informações tenham uma boa utilidade para vocês Espero reencontrá-los em breve com mais alguma dica Ou enfim, a gente bateu um papo legal Um abraço Tchau 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 Tchau